E aí Estamos aqui mais uma vez para Rocheiro Japonês Oi Brasil, estamos aqui com o programa Regal Fire, mais uma quinta-feira fria aqui direto do United States of America, mais precisamente Virginia, hoje nós vamos fazer um programa levemente diferente, mas muito bacana, que é as primeiras impressões do Camper Profiling Amp, na verdade vocês vão ver um unboxing do Profiling Amp e na sequência as primeiras impressões sonoras dele, isso é o primeiro programa de uma série de três, porque o primeiro programa é a apresentação do produto, o segundo programa vai ser o que o produto traz de fábrica assim minuciosamente e o terceiro programa vai ser eu fazendo o meu próprio Profile, alguns Profiles que eu vou fazer aqui dentro do estúdio. Bom, é isso aí, chegou para mim, estou esperando o Camper Profile Amp, eu vou gravar um outro vídeo junto com esse, depois eu vou editar, mostrando as minhas primeiras impressões do Camper e falando do que se trata, tá, então vamos abri-lo, estou curioso que chegou, estou esperando isso faz um tempo, alguns de vocês devem conhecer, outros não, por isso acho que vocês devem segurar o meu com as duas mãos, e isso aí né, acho que, vamos abrir essa caralha, vamos ver isso aqui, uns grampos gigantes aqui, com maestria, eu já falei uma vez que eu acho esse negócio de unboxing uma coisa meio imbecil, mas sabe que eu mudei um pouco de opinião, andei vendo alguns na internet, tipo, é bem legal cara, você vê o cara abrindo e dá uma vontade de comprar o que o cara está abrindo, é mó legal né, sei lá, vai entender porque que unboxing tem tanto visualização, porque não me beneficiar disso, ora, é sensacional isso, estou abrindo aqui, vou abrir a primeira parte, tem uma coisa louca em unboxing que eu não sei explicar o que é, mas eu comecei a curtir viu cara, apesar de achar uma coisa meio estúpida, é estúpida peronomútil, como diria Raul Seixos, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião bosta formada sobre tudo, então a minha opinião mudou, vamos continuar, abrindo aqui, muito bom, o cabacê, o cabacê, vocês conhecem aquela música, o cabacê, cabacê, quero acabar com você, entra na roda, meu Deus, preciso parar com essas coisas, aí tem os manuals, os manuals, quem para profissional, guia de creation perfeita, aspectos básicos, está escrito em francês e espanhol, aqui, francês e espanhol, e depois nós temos em inglês e alemão, e aqui, depois temos um outro cabo a ser aqui, para outras, tem um padrão alemão, padrão, e padrão american, fucking american pattern, pattern, whatever, aí temos aqui, o raque em si, ou em dó, como vocês preferirem, vamos abrir aqui, vamos jogar essa caixa longe, está ali, vamos colocar aqui, está aqui, é um raque de dois espaços, ele é bem feio, eu acho, eu não acho ele muito bonito, muito atraente o visual dele, mas, como ele é um amigo meu, esse equipamento é fodido, mora longe, tem a pica torta, metia contra o ventre e não se molha, vamos abrir o saco, tem dois adesivos bacanas, para você colar em alguns lugares, dizer que você tem um tempero e ficar ostentando para os seus amigos, eu adoro esses adesivos, que eu vi nas coisas assim, não para ostentar, mas eu adoro esses adesivos, E aí nós temos, equipamento propriamente dito, que é bem legal, né? Painel traseiro, com conexões USB, conexões direto em linha, aqui o painel frontal, ele é bem leve, aqui o painel frontal, nós temos aquele plastiquinho, que eu acho que o prazer é mais, não sei se vocês sabem esse plastiquinho de proteção de tela, que vem tudo quanto é produto, esse aqui, vamos mostrar aqui, eu arrancando, porque o prazer é quase sexual de tirar esse plastiquinho para a minha pessoa, olha esse plastiquinho aqui, olha, é muito bom tirar esse plastiquinho, pessoas gays gostam de deixar esse plastiquinho para não estragar o negócio, aí porque vai ficar feio, mas o plastiquinho vai ficando feio, e aí o cara deixa do mesmo jeito, o cara coxinha, olha, eu vou tirar o plastiquinho que vai estragar o visor, mas se estragar o visor, o que vai acontecer? Vai ficar feio, e o plastiquinho deixa o que? Sim, deixa feio, oi, então vamos tirar o caralho do plastiquinho, e aí nós vamos ter as primeiras impressões aí, logo na sequência, até daqui a pouco. Agora que vocês viram o desempacotamento, o unboxing, eu queria mostrar alguns sons e falar qual é a tecnologia envolvida nesse equipamento, e por que ela é tão revolucionária, e qual é o grande lance do Camper, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, alguns de vocês inclusive podem até ter algum, mas isso daqui é uma grande, a grande coqueluche do momento na Europa e nos Estados Unidos, é uma marca alemã, e a tecnologia envolvida no Camper é o seguinte, quando você fala que é um profiling amp, você está querendo dizer o seguinte, que você pode clonar o som de qualquer amplificador que você venha microfonar e passar para dentro dele, você faz um registro, como se você estivesse colocando o DNA sonoro do amplificador dentro daquele cérebro digital, e depois você toca através desse som, e você tem um som igualzinho que você clonou. Então assim, é uma tecnologia muito interessante e funciona muito bem. Qual a diferença, por exemplo, do Camper, que é um profiling amp, e de um equipamento tipo o Fractal, o X2, ou mesmo o Line 6 Pod, ou o Pod HD, ou qualquer outro Pod? O Pod, ou o Fractal, ele se baseia numa tecnologia chamada Modeling. O que é o Modeling? É o seguinte, você tem uma cadeia de sinal dentro de um amplificador. Quando você pluga a sua guitarra dentro de um amplificador, ele passa por uma série de estágios de ganho, passa por alguns componentes eletrônicos para dar aquela sonoridade característica de cada amplificador, e depois vai para o estágio de Power. O que que, e depois disso, vai para a caixa, e depois para o alto-falante, e depois para o microfone. Qual é a diferença? A diferença é que essa tecnologia imita digitalmente cada estágio venho por onde o sinal da guitarra passa. Ele imita digitalmente. Então eles estudam qual o comportamento que acontece entre a entrada da guitarra e a primeira válvula, depois do que a primeira válvula fez para a segunda e assim por diante. Então é uma mímica digital do que acontece dentro de um amplificador valvulado. Por isso que chama tecnologia Modeling. A diferença do Kemper é essa. Ele não se baseia em uma modelagem sonora digital. Ele simplesmente faz uma espécie de sampler. Ele clona o som para dentro do amplificador. Você pode estar se perguntando, como eu me perguntei logo que eu ouvi falar do Kemper, é o seguinte, bom, mas e a guitarra e o captador que eu estiver usando para fazer essa gravação, esse sampler, entre aspas, dentro do Kemper? Como é que isso não vai influenciar no som na hora que eu for tocar com outra guitarra, naquele som que foi clonado? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, essa pergunta ficou muito na minha cabeça até que eu dei uma pensada e depois que eu pensei se confirmou com algumas coisas que eu li no manual. Obviamente o manual não explica como essa tecnologia acontece e eu gostaria de tentar arriscar algumas opiniões de como isso acontece. baseado em algumas coisas que eu li, baseado na minha conclusão e experiência de tecnologia e música. O que acontece? Você tem que entrar a sua guitarra no Kemper, sair a sua guitarra do Kemper e ir para o seu amplificador. Saindo do amplificador, vai para a caixa. Da caixa você microfona. Microfonando, você pega o microfone e volta para a entrada do microfone do Kemper, onde ele vai fazer o profiling, onde ele vai fazer o profile, onde ele vai fazer a cópia, a clonagem daquele som. E como ele vai desconsiderar, como diz o manual, que ele falou que não importa, o manual diz o seguinte, não importa qual guitarra e qual captador você está usando, se é o da ponte ou do braço, o amplificador vai ser registrado só o som do ampli. Parece uma coisa meio mágica, se você raciocinar, mas não, não é muito difícil de entender. Basicamente é o seguinte, ele capta o transiente do som de guitarra. Como uma vez que a sua guitarra entra primeiro no Kemper, o que ele envia para o amplificador é o som de guitarra integral, mas o que ele retém ali dentro é só o transiente. O que é transiente? Na série harmônica, você tem, além da onda fundamental, que é a nota mais alta que você está tocando, você tem uma série de outros harmônicos. O transiente é aquele pequeno ruído que acontece no ataque da nota, entendeu? Quando você ataca a nota com a palheta, aquele raspar da palheta, aquele primeiro ruído que a gente não consegue mensurar que frequência que é, aquilo é o transiente. Logo, eu acredito que ele capta, ele desconsidera todos os outros harmônicos, capta o transiente e a afinação que você está e capta a sonoridade do amplificador. Então, o que acontece? Obviamente, ele vem de fábrica com vários amplificadores já clonados em grandes estúdios, com grandes microfones, grandes amplificadores e grandes produtores e grandes guitarristas. Então, por exemplo, tem sons feitos pelo Keith Merrill, um guitarrista de metal, o Ola Englund, que é outro guitarrista de metal do Farid, se não me engano é o nome da banda, é um guitarrista bem popular aqui nos Estados Unidos, ele é sueco. Jeff Lomans e alguns outros grandes produtores. Então, assim, vem mais de quem, se eu não me engano, desculpa, o negócio acabou de chegar, mas eu acredito que são 530 timbres prontos de fábrica, feito em estúdios de grande porte e de uma maneira extremamente cuidadosa. O que não impede também, eles encorajam você a fazer a sua própria clonagem. Obviamente, eu vou clonar o X-Plane através da minha caixa macho, você pode clonar no canal limpo do seu amplificador um pedal favorito seu, então, teoricamente, você pode colocar todo o equipamento que você tem, no que diz respeito a timbre, som limpo e distorção, e colocar lá dentro. E você vai, depois você guarda tudo e só leva isso para o palco. Então, essa é a grande proposta do Kemper. E funciona muito bem. Então, como vocês estão ouvindo aí, tem alguns sons, assim, para metal muito interessantes. Alguns sons limpos fantásticos, incluindo efeito. A CIDADE NO BRASIL Você tem sons mais rock'n'roll, tem sons mais básicos de rock'n'roll. A CIDADE NO BRASIL Como vocês ouviram aí, você tem bastante opção sonora. Assim, só dando uma passada, são as primeiras impressões que eu tive do Kemper. Não é um equipamento barato, é um equipamento substancialmente caro. Ele é bem caro, ele custa aqui nos Estados Unidos, que é um lugar onde você paga as coisas com preço um pouco mais justo, mas ele custa em torno de 2.200 dólares. Mas, assim, não é um equipamento barato e é um equipamento que tem sido extensivamente usado por grandes produtores e grandes guitarristas aí. Então, como eu estou montando um estúdio aqui, estou fazendo uma coisa bem séria, pretendo continuar a minha carreira de produção musical, etc., eu resolvi comprar um Kemper e ver o que ele tem a oferecer. Esse vai ser o primeiro vídeo falando do Kemper. Obviamente, depois eu vou entrar e mostrar a interface dele, mostrar tudo o que ele pode fazer. Vou clonar o Xpland, vou clonar alguns outros amplos que eu vou vir a comprar. Vou clonar alguns sons e vamos ver como isso acontece e falar mais sobre essa tecnologia. Eu espero que vocês tenham curtido esse programa. Se inscreva no canal aqui, ó, SiloCF. Se você quiser entrar na loja Rigonfire, aqui, ó, rigonfire.com.br, você dá uma força para o programa, para que o programa continue firme e forte, levantar essas informações interessantes para vocês e dá uma força para mim também, porque eu acabei de lançar o meu disco novo, o Must Be The Wrong Gear. E você pode comprar esse CD lá na loja também. Tem uns pacotes, tem uns combos, tem umas novidades que vão aparecer em breve. Fiquem ligados. Espero que vocês todos continuem bem aí no Brasil. Eu acho que é isso aí. Não tem mais nada a dizer. Eu queria agradecer a todos vocês que têm acompanhado o programa. Galera, muito obrigado. Tchau, Brasil!